Já faz um bom tempo que eu venho testando o Samsung Galaxy A55 5G E nesse vídeo eu preciso te falar se vale a pena comprar esse carinha aqui Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Para quem não me conhece, eu me chamo Darlos E galera, aqui no canal eu postei já vários vídeos falando do A55 E eu pude então testar bem a fundo esse aparelho E utilizei ele como meu smartphone principal por alguns dias E nesse vídeo aqui eu vou te falar várias informações interessantíssimas Da minha experiência que eu tive com ele Eu não estou mais com ele aqui, mas eu tenho a experiência para passar para vocês E te falar alguns detalhes bem importantes que você precisa saber Bom pessoal, sobre a tela eu não tenho o que reclamar O A55 traz uma das melhores telas em celulares intermediários Que a gente pode ver por aí na faixa de preço que eles encontram Então eu vou falar alguns detalhes aqui da tela Para começar, tem tela de 6.6 polegadas É uma tela do tipo Super AMOLED Tem resolução Full HD Plus E traz 120 Hz de taxa de atualização Com a proteção Gorilla Glass Virtus Então eu estive utilizando, assistindo conteúdo Consumindo bastante conteúdo Jogando Então a tela do A55 eu não tenho o que reclamar Então você precisa saber disso Sobre a tela ele não vai te decepcionar Um detalhe bem importante também que eu acho que você precisa saber É sobre o desempenho Porque ele traz o processador Exynos 1480 Com a GPU Samsung Eclipse 530 É uma GPU gráfica bem potente E vai dar sim com esse conjunto de você rodar todos os jogos que você pretender jogar Com tranquilidade É claro que também você não deve esperar gráficos no talo nesses jogos mais pesados Mas você vai se sair No caso ele vai se sair muito bem em relação a jogos Testei alguns jogos e não me decepcionei Então é um celular que tem uma tela bacana Um desempenho muito top também E para a categoria dele está aí com desempenho muito bom E outra coisa galera Olha, muita gente vai dizer Ah, mas se ele tem uma tela boa Se ele tem um desempenho aceitável No caso um desempenho top Então ele vai ter aí uma câmera ruim Não, negativo Esse é um dos pontos em que a Samsung vem aprimorando a cada versão Já fez um bom trabalho no A54 E a câmera do A55 realmente me impressionou Tanto em foto como em gravação de vídeo também Bem, aqui no canal eu trouxe um vídeo aí de teste de câmera do A55 Depois de assistir esse vídeo aqui Você pode procurar aqui no canal também Esse teste de câmera E me impressionou, tá pessoal? Eu vou até deixar passando algumas fotos que eu tirei com o A55 aí Que é para você ver em detalhes do que eu estou falando Tchau 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 ele vai estar aqui na descrição de uma loja muito confiável, tá? Pode confiar aí, vou deixar o link aí de no mínimo duas lojas aí pra você conferir links na descrição. E agora falando um ponto bem importante. Rapaz, eu ouvi falar que os celulares da Samsung descarregam muito rápido. E, cara, hoje em dia, por tantas configurações, quanto mais configurações, mais funções os smartphones trazem, mais ele vai descarregar rápido, isso é óbvio, tá? E como o A55 tem aí configurações incríveis, funções incríveis, um aprimoramento no hardware e tanta coisa que ele traz, tá? Então é consequência, no caso, aí a bateria acabar mais rápido, tá? Mas pra você que tem dúvida aí, o meu tipo de uso, ele durou mais de um dia com tranquilidade, tá? E no caso, eu vou deixar aqui no card um vídeo, tá? Onde eu mostrei o meu dia a dia utilizando o A55. Nesse vídeo lá, você vai ver mais sobre a bateria, mais como é utilizar realmente o A55, beleza? E sobre bateria, pro meu tipo de uso, foi tranquilo. É claro que sobre bateria vai depender muito de cada usuário. E o detalhe que você precisa saber, né? Mais um detalhe que você precisa saber, é que pelo preço do A55 e o conjunto todo que ele entrega, dificilmente você vai encontrar um aparelho na mesma faixa de preço que entregue o que ele entrega, tá? É claro que a gente tem o concorrente de peso dele, o Poco X6 Pro, que tem o dobro de desempenho, né? De processamento. Mas aí, ele já só ganha nisso e perde nas outras coisas, tá? O X6 Pro só vai ganhar em desempenho. De resto, eu ficaria com o A55. É isso, né, galera? Eu acho que por R$1.700, R$1.800, né? Às vezes ele chega ali em promoções a R$1.600, às vezes abaixo de R$1.600. Então, cara, é um celular poderosíssimo por esse preço aí, beleza? Pra você que decide comprar, o link tá na descrição. E esses são os pontos, né? Que você precisava saber. Tela que não vai se decepcionar, desempenho bacana, câmera top e bateria que pro meu tipo de uso foi bom. Não sei pra você, vai depender do usuário, tá? Mas em preço, tá sensacional. E o link vai tá aqui. Não esquece de deixar o like no vídeo, porque a galera esquece do like. Deixa o like maroto aí. Se inscreva aqui no canal. Ativa o sino de notificação. E eu vou ficando por aqui. Chega de falação. Até mais.